Oi Mônica, hoje eu vou falar sobre a saburra. A saburra é um material que se adere ao terço posterior da língua, ele é amarelado ou até esbranquiçado, é uma placa, uma flora bacteriana, devido à diminuição salivar, que isso acontece, a saliva diminui, só que ao mesmo tempo ela fica mais rica em mucina, que é um material mais viscoso, ela fica gosmenta. Isso facilita a aderência desses micro-organismos, e esses micro-organismos, por sua vez, liberam mau odor. Essa colônia bacteriana deve ser removida da língua, usando limpadores linguais, uma boa oxigenação dessa superfície da língua, usando, por exemplo, alguns enxaguatórios, até a própria água oxigenada, diluída a 10 volumes, ajuda bastante, e principalmente saber a causa, por que está havendo essa redução salivar, e a saliva está ficando mais gosmenta. Então tem que ir no dentista para a gente analisar a causa e fazer o tratamento adequado. Tá certo? Muito obrigado e aguardo qualquer dúvida, estou à disposição e até semana que vem.